Ficou acertado que votaria com um veto, votaria hoje com um veto, não teremos tempo ainda de votar essa matéria amanhã aqui no Senado, sendo votada lá, porque eu posso quebrar inclusive o intertício, como fiz com a PEC, coisa rara, foi a única PEC até o dia de hoje que eu quebrei o intertício com a anuência dos líderes, para que a gente pudesse dar uma resposta à população brasileira. Então eu acho que se vier, e foi esse o compromisso do Rodrigo Maia, votar a nossa matéria, encaminhar direto à sanção presidencial, não voltar mais ao Senado, e aquilo que nós poderíamos acatar para ser modificado no Senado, eu me comprometendo em acertar com o presidente da República os vetos.